Enquanto o Botafogo brilhava aqui no Rio, o Vasco passava o maior sufoco lá em Goiânia. O jogo foi contra o Goiás. Mesmo assim, o time de São Genuário não fez feio não na estreia do técnico Antônio Lopes em jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco começou perdendo, mas soube reagir até chegar ao empate. Foi um jogo emocionante. Vamos acompanhar os melhores momentos com a narração de Joel Fraga. Vasco e Goiás no Serra Dourada. Prepara a cobrança do escanteio, Lira pela esquerda. Aí ele bate aberto. Bola sobrando, o Alassi tenta a bicicleta. A galera gostou. Prepara a cobrança de lance livre, o Wilson. Esse é o Niltinho. Bom lance para o Túlio. Vai para a área, Túlio. Passou pelo meio. Tentativa de Wilson ficou. Ficou também o Dalto, a bola do Sorato. Sobra de Eduardo. Defendeu o goleiro do Goiás. Também Eduardo, só que com o pé. Túlio vai para a área, Luganor também chega. Bola para o Túlio. Recebeu livre. Já está na área, Túlio. É perigo. Bola rolada. Tira em cima da linha, Jorge Luiz. Um grande momento do Goiás. Levantamento feito. Olha o gol. Gol do Goiás. Aguinaldo de cabeça. Na cobrança ele desviou toda a defesa do Vasco. Estava atenta quanto ao Túlio. Esqueceram o Aguinaldo. Ele enfiou a cabeça na bola e botou nas redes. 41 minutos. Primeiro tempo. Agora no placar do Serra Dourada. Goiás. Um. Vasco. Zero. A bola já ficou dominada depois de passar nos pés do Niltinho. Lance de primeira. Niltinho recebe da esquerda. O toque perfeito foi do Aguinaldo. Niltinho põe velocidade. Cruzamento feito. Olha o Túlio. E o gol do Goiás no Serra Dourada. Túlio. Número 9. Na marca de 11 minutos. Etapa final. Goiás 2. Vasco 0. Arma o contra-ataque. O Vasco Júnior fica pela direita. Carrega o time vascaíno. Olha o gol do Vasco. Sobrando com França. E o gol do Vasco Júnior. Ponta 7. Marca de 20 minutos. Etapa final. No placar. Vasco. Um. Goiás 2. William. Ponta 11. Coloca. Bola livre. Olha o gol do Júnior. Ele o gol. E o gol do Vasco no Serra Dourada. Recebeu livre o jogador vascaíno. Colocou na saída do goleiro Eduardo. Está no placar. Goiás. 2. Vasco. Também 2. Sobra do Goiás. O Wilson esquece a bola. Armou o contra-ataque do Vasco. Eduardo saiu com o pé. Boni. Perdeu a bola, Boni. Foi fazer muita pirula. O Júnior tomou dele. § Santinha do Vasco. Temer na 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 naciole. Obrigado.